Música Você O riso, o rio, o amor Você A paz de céus azul Você Serendo bem De amor em mim Você Tristeza que eu vi Você Você pra mim Vem mais 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 pra mim, mas só Vem mais pra mim, mas só Olha, pois a mais linda deixei a graça É a menina que vem É a menina que vem